A ambulância de suporte imediato de vida do INEM instalada em Ponte Lima vai voltar a servir permanentemente o Conselho, depois de ter realizado temporariamente serviço noturno em Paredes de Coura. Felizmente que o Sr. Presidente do INEM, o Dr. Miguel Oliveira, que é um profundo conhecedor da emergência médica não só no distrito, mas também no país, veio retificar um erro, um erro grosseiro e, a partir do dia 1 de novembro, repôs a CIB durante o período noturno em Ponte Lima. E, portanto, naturalmente que isso é uma boa notícia, que nos faz pensar que, felizmente, ainda há gente no país com bom senso. Para além de ver reposta à situação de funcionamento do CIB no Conselho, o Autarca congratula a decisão do INEM de disponibilizar novos equipamentos e formação aos bombeiros voluntários de Ponte Lima. Deu também a oportunidade de melhorar o equipamento existente na ambulância PEM de Ponte Lima, no posto de emergência médica, colocando lá um desfermilhador e, inclusivamente, dando formação para os operacionais dessa mesma ambulância. Enfim, penso que foi reposta a justiça, foi reposto um erro e, quando assim é, estamos todos de parabéns. O novo presidente do INEM garantiu que o problema da emergência médica no Conselho de Paredes de Cora também já se encontra resolvido.